Chegamos em Guaraci. E é isso aí, pessoal. Guaraci no vídeo de hoje, hein? Olha a igreja lá do centro. Igrejona, hein? Por fora parece muito bonita. Pessoal, a gente vai começar nosso vídeo hoje de um modo diferente, hein? Estamos começando aqui pela fonte da cidade, que pra minha alegria tem água. Normalmente a gente chega na maioria das cidades, tem uma fonte no centro, mas não tem água. Essa aqui tem água. E ali na frente a gente já avista a igreja. A gente chegou no horário bem da missa. E aí a gente vai esperar a missa acabar e aí vamos mostrar a igreja pra vocês. Parece ser uma igreja bem grande, bem bonita. Acho que vai valer muito a pena conhecer.